No mês de novembro, a hidráulica Tropeiro está com ofertas incríveis da Deca e da Hidra. Olhe esse lançamento da Deca. Bacia com caixa acoplada Flex, dupla acionamento. Descarga com 3 e 6 litros e sifão oculto. Oferta exclusiva de lançamento, apenas R$ 399,90. Venha aproveitar essa oferta. Valorize o seu décimo terceiro. Vem pra Tropeiro!